Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo aqui dos vídeos dos três esboços, vamos para o segundo vídeo, segundo esboço, segundo método, o primeiro vocês viram aí, curtiram, foi o método a mão livre, de observação, e agora vamos para o nosso segundo método, que chama-se quadriculado, é o método de esboço, é o método quadriculado. Então vocês vão ver aí como é que funciona, e o legal dele é que além de você fazer o esboço, esse método também é muito usado para você ampliar desenhos, então se você quer ampliar um desenho e não sabe como fazê-lo, esse método é o mais adequado para você ampliar o seu desenho. Então eu imprimi uma imagem pequena e vou fazer ela um pouco maior aqui no caderno, para vocês verem como que funciona. Então vamos comigo no nosso segundo vídeo aí dos esboços, valeu? Bom pessoal, diferente do outro esboço, que a gente não necessariamente precisa da imagem impressa, a gente precisa desse, a gente precisa, por quê? E também vamos precisar dessa vez de uma régua, nessa régua, a gente vai fazer um quadrado em volta do nosso desenho e vamos quadricular ele. Então vamos ver aí como, na prática, como que funciona aí esse esboço. Primeiro você vai fazer um quadrado em volta da margem do seu desenho. Vamos deixar essas nuvens, essas formacinhas de fora, então vamos fazer aqui. Bom, feito o quadrado você vai medir quanto é que tem de margem, ó, 10 centímetros e o 8, então ele é retangular. Então aqui nós vamos medir, vamos fazer com 5 quadrados, 5 retângulos, no caso 10, nós vamos dividir em 5 partes, 2, 4, 6, 8, embaixo da mesma forma, 2, 4, 6, 8. E vamos traçar a reta. Aqui a gente tem 8 centímetros. Como o nosso quadrado é de 2 centímetros, como o nosso quadrado é de 2 centímetros, então nós vamos medir aqui, 2, 4, 6 e 8. Então vai dar 4 quadrados. 2, 4, 6, 8. E você vai traçar a reta. Então pessoal, esse é o método quadriculado na imagem, né? Então você fez 1, 2, 3, 4, 5 quadrados de 2 centímetros e 1, 2, 3, 4 e 4 quadrados na vertical de 2 centímetros. Então preste atenção porque agora, já que nós quadriculamos nossa imagem, nós precisamos fazer essa mesma quantidade de quadrados na horizontal e a mesma quantidade de quadrados na vertical na nossa folha de desenho. Só que ampliando os desenhos. Como esses quadrados estão de 2 por 2, e na folha iremos fazer 5 quadrados de 3 centímetros. Vamos subir 50%. Vamos botar mais em cima aqui e marcar. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadrados. E nós precisamos, na vertical, de 4 quadrados de 3 centímetros, que dá 4 vezes 3, 12. Então precisamos de uma linha reta de 12 centímetros. Aqui, ó. Precisamos fazer a marcação. 1, 2, 3, 4. Vamos passar outra reta aqui. E vamos marcar também. 16 centímetros. Então, 15 centímetros. Agora vamos traçar a reta na vertical. E aqui, na outra margem, também de 3. 1, 2, 3, 4. E vamos traçar na horizontal. Pronto, galera. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. Neste desenho original. Porém, no original, são de 2 centímetros. Aqui é de 3 centímetros. Também 4 quadrados na vertical. De 2. E aqui passa a ser de 3. Então, nós vamos ampliar o desenho em 50%. Beleza? Ele está com 10 centímetros e vai ficar com 15. Então, vamos aumentar 50% e não 100%. Vamos lá? Agora vem o método do esboço. Você vai observar aonde vai pegar cada linha nas suas retas aqui. Ó. Pega mais ou menos aqui. Esse você vai fazendo seu esboço. Está vendo? Para cá. Essa vai vir, vai ultrapassar aqui, ó. Está vendo? Essa vai vir para cá. Ó. Um pouco abaixo da linha. E assim você vai construindo todo o seu desenho. Usando o quadriculado como guia, né? Para saber onde está cada linha. E aí, pessoal? Então, essa aqui vai vir para cá um pouquinho. Essa aqui vai vir para cá. E essa linha é para trás aqui. Pronto. Essa aqui vai vir para cá. E vai para cá. Ó. Aqui. Percebe como fica mais prático para você fazer o final da casinha? Vai ser aqui. Vamos começar a janelinha aqui. Vamos começar a janelinha aqui. Vamos fechar aqui. Vamos vir para cá. E aqui. Pronto. Vamos ver essa janelinha. Aqui também é outra janelinha e a outra janelinha aqui, a chaminé, vou encostar lá em cima. Agora o arbusto aqui atrás, a árvore e a árvore vai encostar no final do seu desenho. Do outro lado também o arbusto. Percebe como ficou fácil a gente construir o esboço dentro do quadriculado? Aí você só acender o que tiver e se for para fazer o contorno, você faz o contorno. Se não, você apaga todas as janelinhas e vai fazer o contorno. Vamos então fazer o contorno aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Pronto galera, está pronto o nosso desenho. E agora nós só vamos apagar as linhas e construções do nosso quadriculado. Prontinho galera, então está aí. De uma vez só a gente fez o esboço e também ampliou o nosso desenho que era desse tamanho, ficou 50% maior. Então esse foi o nosso segundo esboço. E aí E aí